Pessoal, a gente tá aqui no sítio aqui, pra fazer a manutenção daquele carinha lá, que é um areador, ele é muito utilizado pra fazer, pra dar oxigenação na represa, o que tá acontecendo? Eu montei esse painelzinho aqui, já faz um ano, mais ou menos, e o rapaz falou que o areador não tá funcionando, ou seja, ele não tá batendo igual quando foi instalado, certo? Aí eu trouxe até um contator reserva, trouxe uma fonte, né, porque aqui é temporizado, aqui é manual e automático, se eu bato a chavinha pra cá, ele entra em automático, né, vai contar de uma em uma hora e vai ligar, E se eu vir pra lá, ele vai em manual, ele liga o contator manual, certo? O que que eu fiz, né, a primeira coisa é eu medir a tensão de entrada, né, que esses dois fios aqui, ó, até tirei aqui, ó, medir a tensão de entrada lá na caixinha de passagem Tem uma caixinha de passagem aqui, ó, que tem dois perfurantes, né, eu medi ali, tá dando 220, né, que é a tensão de alimentação daquele motor lá, que ele é monofásico Aí eu bati o contator e medi a tensão de saída aqui do contator, né, decapei aqui, deu 220 também, ou seja, o problema pode ser no motor, mas eu vou dizer pra você mostrar o que que tá acontecendo Quando a gente vai aqui, ó, ó, tem automático, ó, o motor, o areador praticamente não faz, não joga água Olha o pouco de água, ele tem que jogar muita água pra cima Então eu achei que poderia tá faltando fase no motor, mas eu medi aqui, a corrente tá boa e a fase, a mesma fase que entra, ela sai certinho Então qual que é o procedimento agora? O areador, ele é fixado nas duas extremidades, certo? Fixado aqui e fixado lá Eu preciso retirar ele, não tem barco, não tem nada, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio lá no meu carro, vou amarrar lá na ponta, certo? Vou deixar ele maior pra mim soltar aquela ponta e conseguir puxar pelo cabo ele pra cá Eu puxando ele pra cá, eu vou ver o que que tá acontecendo com ele Tem alguma coisa travada, as paletas quebradas, alguma coisa que tá acontecendo Porque ele não tá produzindo igual eu deveria, certo? Eu vou fazer isso e já volto Aí pessoal, já amarrei, amarrei um praje de guia de 30 metros Eu acredito que ele chega ali até a encosta Agora eu vou voltar lá no ponto de encontro, pra mim ver o que que tá acontecendo Olha aí pessoal, já puxei, olha lá, deu certinho Trouxe aqui ó, a gente vai ver ali qual que é o problema agora do suposto problema do areador Que não pode dar um diagnóstico definitivo antes de resolver, né? Mas olha ali ó, as passas tão tudo cheio Tudo cheio de um material ali que tá isolando o efeito dela, certo? Parece ser um pedaço de fio, alguma coisa ali O que acontece? Ela bloqueia, né? A função daí das pazinhas Ou quebrou as pazinhas, né? Um dos dois Mas eu tô achando que é só sujeira mesmo Certo? Vou ver se tem indícios de quebrado Se tiver indícios de quebrado Beleza O que que eu vou fazer? Eu vou retirar aquele Aquela obstrução ali E vou ligar novamente Vamos ver se ela vai Se ela vai voltar a dar A pressão Caso contrário, eu preciso substituir aquela peça ali Pessoal, já tirei aqui ó A obstrução Aqui ó Olha o que que tava lá E agora vamos Ligar Pra ver se ele vai funcionar Vamos ver Olha só a diferença, pessoal Então quer dizer que Não problema não é a parte elétrica O problema é a parte É, vamos dizer Teoricamente Mecânica, né? Que é uma limpeza ali No sistema Vou voltar ela agora No seu local lá Ancorar a mesma E ligar novamente O pessoal Já fixei ele lá Agora eu vou ligar ele pra ver Vamos ligar no automático E aí 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 A CIDADE NO BRASIL